O assunto aeroporto foi um assunto bastante polêmico, confesso que até a gente da própria imprensa, às vezes por ignorância, no sentido de não conhecer profundamente o sentido de que foi toda aquela questão do aeroporto, mas parece que realmente está resolvido. Eu gostaria que o senhor falasse da portaria da ANAC, vindo aí essa semana, se não me falo a memória, regularizando toda essa situação, o trabalho do senhor como prefeito, a intervenção da prefeitura e graças a Deus parece que deu tudo certo, não é doutor? É verdade, Pedro. Houve um mal entendido, vamos deixar tudo nesse nível, houve um mal entendido. O que nós chegamos e encontramos no aeroporto? Um aeroporto que de fato era privado, mas no papel era público. E a prefeitura não investia nada naquilo lá. E autorizou um particular a ficar no aeroporto, sendo que era um aeroporto público. Aeroporto é a administração, não o espaço físico, o hangar, a pista, aquilo lá é da prefeitura, aquilo lá pertence ao povo de Jales, continua pertencendo ao povo de Jales ainda. Mas precisava resolver essa questão. Por quê? Porque o administrador, que tinha que pagar uma quantia para a prefeitura, de acordo com a autorização que ele recebeu na administração passada, entendia que ele não tinha que pagar nada, porque ele tinha que cuidar. Ele tocou a fechadura, ele trocava a lâmpada, ele consertava a porta, enfim. Ele cuidava de tudo que tinha ali dentro, com recursos dele, não da prefeitura. Eu fui verificar isso e ele quer a verdade. Ele tem razão, quem está custeando todas as despesas do aeroporto, menos água e luz porque era da prefeitura, é a escola de aviação que lá existe. Muito bem, então fui ver como é que resolvi esse assunto. Além disso, Beto, nós estávamos com o problema do aterro sanitário, que você acompanhou também. O nosso aterro sanitário é localizado próximo ao aeroporto, não no aeroporto, mas próximo ao aeroporto, menos de 9, 10 quilômetros de distância, e o ANAC tem uma, o comando aéreo do Comar, do Ministério da Aeronáutica, tem uma norma, que tem que ter uma distância mínima do aeroporto público, qualquer aterro sanitário. Bom, como é que faz para nós instalarmos nosso aterro sanitário em outro local, nós íamos gastar mais de 10 milhões de reais, quase 2 milhões só de transbordo. O transbordo é você deixar o lixo doméstico em um lugar, vem um caminhão, pega e leva para um outro aterro, que pode ser público ou privado. Aterro público na região não tem nenhum, cada município tem o seu, para as suas necessidades. Tinha que ser para um particular, em Meridiano tem um, o outro é em Onda Verde. O de Meridiano está também esgotado, tinha que ir para Onda Verde, olha a distância que vai percorrer tudo isso. Tínhamos que desapropriar uma área, para lá instalar o aterro sanitário. Tínhamos que construir esse aterro nesse novo local. E preparar estrutura, infraestrutura, estrada, tudo que você possa imaginar. Somando tudo, só de investimento, 10 milhões. Fora a manutenção do novo aterro, nesse outro local, se ficasse mais distante ou menos distante. Bom, vendo tudo isso, e uma questão importante que o Ministério Público Estadual do Rio Ambiente chamava atenção. Nesse aterro que tem hoje, o lixo doméstico, que é um resíduo, um sólido doméstico, ele deixa um líquido chamado chorume. Aquilo vai lá para baixo. Aquilo não pode ficar para não contaminar o subsolo. No caso nosso, onde está hoje, aquele aterro está próximo da lagoa de tratamento da Sabéspia. Ele vai com uma tubulação pela lei da gravidade. Não tem transporte de caminhão. Ele vai pela própria natureza dentro dessa tubulação. Também é um gasto, a menos que nós, se mantivéssemos ali o aterro, nós teríamos um custo menor ainda. Bom, somando tudo isso, nós só tínhamos uma solução. Fazer o reenquadramento do aeroporto atual de público para privado. Porque já é privado, de fato. Então, era uma hipocrisia. No papel público e, de fato, na realidade, privado. Nunca desceu ali um Boeing, nunca desceu ali avião de grande porte. É avião de pequeno porte. Onde desce de grande porte, eu vou do Coranga. O mais próximo que nós temos, Ilha Solteira, etc. Rio Preto, que lá é o centro de tudo mesmo. Aí, passou aqui um deputado estadual chamado Coronel Camilo. Da Polícia Militar. Foi coronel Polícia Militar. E ele acompanhou, naquela época, a questão, toda essa questão. E ele falou assim, posso ver para você em São Paulo, no Comar? Como é que resolve esse assunto? O Comando Aéreo do Ministério da Aeronáutica? Porque o problema não era o Comar. Era construir a segunda célula no mesmo local. Ele foi lá e disse, olha, a solução é reenquadrar. De público para privado. Bom, como é que faz isso? Em Brasília, deputado federal Fausto Pinato, foi lá na ANAC, conversou com as pessoas. Trouxe todo o roteiro a ser seguido para nós. E a pessoa com quem nós íamos contatar lá em Brasília, chamada Érica, a funcionária. Em Brasília fica o superintendente, mas é no Rio de Janeiro que funciona todo o centro administrativo da ANAC. E tudo o que nós fizemos foi com a orientação da ANAC. Pede o reenquadramento, fale que vocês não têm interesse no aeroporto público. Ninguém falou que não tem interesse em aeroporto. Aeroporto pode ser público ou privado. Nós tínhamos interesse no aeroporto privado, não público. Não tem nenhum investimento público dentro do Estado, nem da União, nem do município ali. E tudo isso que eu acabei de falar. Fizemos o pedido para eles, no fundamento, dizendo que não temos interesse no aeroporto público. Temos interesse no aeroporto privado. Formulamos o pedido no finalzinho do ofício, dizendo, olha, então peço o reenquadramento do aeroporto público e privado. Foi feita a primeira portaria. Quer dizer, olha, a partir de 26 de maio, se eu não me engano, esse aeroporto não é mais público. E fica fechado com o tráfego aéreo público. Público. Aí causou realmente uma preocupação. Causou um espanto nas pessoas que frequentam o aeroporto. Acreditando que nós tínhamos pedido o fechamento. Agora não pode mais usar o aeroporto. Os aviões continuavam aterrissando, outros decolando, o hangar no mesmo lugar, a escola no mesmo lugar. Entende? Tudo mudou. E me disseram ainda, olha, vai sair agora a segunda portaria. Que é reenquadrando em particular a partir dessa data de maio. Que é o tempo para se adaptar. Para que as aeronaves tomem conhecimento. O que vai acontecer. O sistema aéreo todo tome conhecimento. Tem que dar um prazo. E vai sair no limite de 40, 50, 60 dias. Antes de 20 e pouco de maio. E eu, confiando nisso. E saiu. Tudo que a NAC falou, aconteceu. Saiu a segunda portaria, datada de 8 de abril. Publicada no Diário Oficial da União, 11 de abril, segunda-feira. Reenquadrando o aeroporto de Jardes em aeroporto privado. Ou seja, continua sendo o aeroporto para as finalidades que já vinham sendo utilizadas. Então, entre mortos e feridos, Beto, todos se salvaram. Está lá a comunidade no aeroporto, utilizando aquele espaço. E continua sendo a prefeitura. O privado é só a administração. Agora vamos verificar junto com o jurídico. Se pode continuar mesmo a autorização administrativa. Ou se tem que fazer uma nova autorização administrativa. Até maio está vigorando a anterior. Legenda Adriana Zanotto